Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente Estamos na Avenida Orlando Oliveira Pires no número 149 Na loja Ponto das Antenas, a loja que é credenciada da Sky Flávio José fala dessas promoções Bom dia a todos, realmente a Sky continua com a promoção Nós falamos no mês passado que ela estava com a promoção na Sky Conforto Da qual você compra a sua Sky, a gente te entrega instalada Eu te divido o valor dessa Sky em até 12 vezes Você pode pagar até em 12 vezes no cartão de crédito Eu te entrego instalada E qual a promoção? A Sky Conforto geralmente são dois anos de programação Esse mês de maio, o mês das mães A Sky está te dando três anos de programação Ou seja, você vai ter 40 canais, você vai ter Globo, SBT, Bandeirantes, RedeTV Esses canais abertos, você vai ter durante três anos ao invés de dois Ainda tem mais, a Sky ainda te dá o pacote Você ainda recebe o pacote da Comebol Para você assistir os jogos da Libertadores Totalmente gratuito durante 30 dias Então, vem aqui no ponto das antenas Adquira a sua Sky Conforto Você vai ter três anos de programação Você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito A gente te entrega a Sky totalmente instalada Flávio José fala da promoção da Trilegal Ah, essa é a maravilha E nós estamos ainda participando da promoção Trilegal Onde você vai concorrer a celulares Onde você vai concorrer a TVs Você vai concorrer a Vale Compras Então, não esqueça Passe no ponto das antenas Adquira a sua Sky Adquira a sua mesa Que mesa bonita Você tem mesa de seis cadeiras Mesas de quatro cadeiras TVs, etc Passe no ponto das antenas Que a gente pode dividir até em duas vezes O ponto das antenas Passa só o endereço para os seus clientes O ponto das antenas Fica localizado na Avenida Orlando Oliveira Pires Número 149 Aqui em Jacobina Ou na Praça E na Praça Laura de Freitas Número 302 Em Miguel Comum Com as imagens de Luiz de Jesus Otto Moreno Para a Rota da Notícia